E aí pessoal, sejam bem-vindos ao Geek Indica, mais um mês, mais resenhas, olha só a pilha aqui pra vocês. Não vamos perder tempo e vamos logo pra resenha. Vambora! Então pessoal, antes um aviso. Eu dou o cu em praça pública! Então, se vocês também ouvir algum pouco de barulho e até alguma coisa de canto aí, né? Aqui do lado tem uma igreja, então eu peço desculpa já de antemão e peço que releve, por favor, tá bom? Aqui do lado tem uma igreja, então eu peço desculpa. Então pessoal, vamos primeiro com a recomendação de costume, né? A recomendação pra vocês é squeak the mouse. Aqui é a capa pra vocês, tá bom? A lombada, né? E a contracapa. É bacana que tem a questão da continuidade, né? É engraçado que como eu tô gravando na câmera frontal, o que é reverso pra vocês aqui pra mim tá normal. É bem bacana, assim, de ver a diferença, né? Então pessoal, do que que vai falar a história? O Squeak, o rato, evidentemente, ele tem suas aventuras e desventuras. Esse álbum nada mais é, sendo bem sucinto, bem rápido. Um compilado de tiras envolvendo gore, piadas, coisas sacanas. Uma versão deturpada do Toy Jerry, vamos dizer assim. É, são as quatro partes. Então, assim, é uma história que dá sequência à outra. E qual que é o grande prazer? Qual que é a graça, né? O entretenimento em si da história? É ver o quão longe, em matéria de barbaridade, o Máximo Mattioli coloca nas páginas, sabe? Tem gore, tem catucada, se é que você me entende, né? Umas gratinada, piada com coisa errada, decapitação, etc. Então, digamos que... Não sei se alguém já fez essa comparação, ou eu já ouvi em algum lugar. É, digamos, o pai do comichão encossadinha dos Simpsons, né? O IT Scratch. Então, é o comichão encossadinha elevado à milionésima potência. Então, a cerca da edição é capa dura, né? Como vocês bem viram aí nos detalhes, e também no 360. É muito bem acabada. O preço cheio, é... Não é muito convidativo, vamos dizer assim, né? Então, é mais um caso do... Se você pegar nas feiras de faculdade, é uma baita de uma aquisição. Eu mesmo peguei a 45, 50 reais. Então, assim, é um preço bem convidativo quando de promoção. Na introdução dessa versão do Edivir, tem um texto de um cara, que inclusive ele é um autor da casa, ele lançou umas coisas que eu não vou lembrar de cabeça, não fiz muita questão, que ele fala sobre o lance da burguesia, o estado da arte, a arte enquanto retrato de sua época, umas coisas assim. Quando começa muito a falar do lance da burguesia, do socialismo, imperialismo socialista, eu já larguei mão, aí eu desanimei. Porque quem escuta a nossa opinião sabe que a gente não é muito desse tipo de pensamento. Mas quando chega na parte ali do retrato da época, o autor desse prefácio, ele faz comparação com outros autores da época, eu lembro que ele falou do Lorenzo Matotti, por exemplo, talvez o Máximo Mattioli possa ter sido um... dos grandes símbolos da época dele. No caso lá da obra em si, do Squeaky, é tipo morre, ressuscita, dá o troco, morre, ressuscita, dá o troco, sabe? Não deixa de ser divertido, mas se você quiser ver com esse olhar de crítico, de, oh meu Deus, pode ser uma crítica à rotina, à vida enfadonha, ao mercado que nunca se reinventa, é sempre essa rodinha de rato. E é isso. É uma obra excelente, do meu gosto, principalmente que eu gosto desse tipo de baixaria, como eu disse. Eu recomendo. Se você também tem um gosto parecido com o meu, ou pelo menos gosta dessa seara de sacanagem, de conteúdos duvidosos, é uma baita leitura, é uma boa aquisição. Então eu recomendo você esperar uma feira de faculdade e comprar, que vai ser divertimento na certa. É entretenimento do bom. Então pessoal, mais uma coleção aí, que foi recentemente completada, concluída, aqui no Brasil. Então eu vou usar ela, de desculpa, o último volume, para mostrar para vocês. Eu vou entrar na categoria de lançamento. BBDP, a Praga dos Sapos. A capa, lombada, contra a capa. Tá bom? Aqui é o reflexo. Aqui. Mostrando-me de lado, para não pegar o reflexo. Então pessoal, esses quatro bitelões, esses quatro grandes volumes, vai mostrar como o Mike Minola, e um time de peso, uma grande equipe de artistas, contam as histórias, da agência que acolheu o Hellboy, que seria o demônio portador, da mão direita da perdição. Então, traduzindo para o português, ficou como birrou, de pesquisa e defesa paranormal. Fica sendo, o BBDP, responsável por cuidar, das tretas, místicas da terra, vamos falar assim. E no caso do primeiro arco, ali da Praga dos Sapos, a gente vai ter, grandes mudanças na gerência. A Liz Sherman, e os colegas dela, precisam continuar tocando na vida, e atendendo, o chamado das missões. O pessoal que chama, ao redor do mundo, várias, várias tretas menores, e além dos próprios enrolares, dentro do PPDP. Resgatando o conceito das histórias principais, introduzindo novos personagens, como por exemplo, o Ben Daimio, que é o, como diz, apelidado carosamente por mim, por Ben Jaguara, porque depois ele vira, uma espécie de avatar, de um deus guepardo, muito louco. E vários outros personagens, o desenvolvimento do Abraham Sapien, que é o Abe Sapien, o Roger, que é o homúnculo, e vários outros personagens, também vão aparecendo mais adiante. No caso, é um universo muito expandido, muito bem desenvolvido, e que nessa coleção, tem todo um lance, envolvendo ficção científica, misticismo, guerras em grande escala, quando chega, principalmente para os volumes 3 e 4, é um negócio fodido de grande, começa a atingir escalas continentais, coisa de grande escala, no sentido de país mesmo, costa a costa dos Estados Unidos, um pedação da Alemanha, o negócio fica bem violento, bem feio. Então, drama, mistério, ação demais, tem muito tiroteio, muita porradaria, muito poder também. Nesses 4 volumes, no caso aqui, aqui você vai ter, uma grande expansão, uma notável expansão, do Hellboy Verso, vamos falar assim, feita a maestria, com várias inserções, de novos personagens, e coisas que vão sendo explicadas, ao longo da própria história. Personagens que apareceram, dentro da run da época, das histórias principais do Hellboy, vão ter maior desenvolvimento aqui. Inclusive, no Brasil, tá pra sair, na época que a gente tá gravando o vídeo aqui, tá pra sair o Omnibus, só do Abe Sapien, e a continuação da Praga dos Sapos, que essa aqui é a primeira grande arco, envolvendo os personagens do BPDP. O próximo agora, vai ser o Inferno na Terra, vai ser relançado, em formato de Omnibus, e aí, se você quiser, espero que a mente consiga ir até o final, de acordo, e ir, tipo assim, lançando, o máximo possível de obras, do Hellboy Verso, e quem sabe, do Minola Verso. Como eu disse, é feita maestria, é uma leitura prazerosa, muito fluida, os desenhos, tem várias equipes, Guy Davis, aparece o Geoff Jones, pra fazer uma história do Lagosta Johnson, que é um personagem bem bacana, oriundo da Segunda Guerra, no universo do Hellboy. E assim, o preço é um pouco mais salgado? Sim, ninguém vai negar. Mas, um segredo, de novo, feiras de faculdade, Black Friday, etc, no site da própria Mythos, e isso, infelizmente, não é um programa patrocinado, gostaria muito, que, no caso, vocês peguem em pré-vendas, de 50% de desconto, ou grandes promoções. Por exemplo, como eu já recomendei anteriormente, existe um pacotinho, que de tempo em tempo tá lá, dos dois volumes de histórias curtas, os dois juntos, a R$70, então, assim, brincando, claro, só compra quem não quer, ou quem não gosta, porque, de vez em quando, aparecem preços muito bons, que tem, acho que, quase duas mil páginas de história. E não só isso aqui, também tem, nessas edições, uma vasta galeria, né, rascunhos, explicação de roteiro, explicação das artes, o quadro a quadro, a evolução das ideias, das IPs, né, e um porém só que eu faço, isso é uma crítica de fato, não sei se é um azar da minha parte, ou se é a gráfica que mexe com a Mythos, né, a Mythos que escolheu essa gráfica e tal, eu tive a infelicidade, não lembro se foi no volume 2 ou 3, de comprar, e eu deixei aqui, né, eu deixei aqui, nem tava empilhado na verdade, e quando eu fui ler, a envergadura da página quebrou, então ficou a capa, o miolo, e essa parte de cima soltou, então ficou a capa, o miolo aqui, e a, digamos, a capa normal, aqui é a contra capa, aqui é o miolo, e aqui é a contra capa, soltou, eu tive que raspar, e improvisar, e recuperar, a edição em si, aí, felizmente, isso aí é um parabéns, que a gente tem que dar de fato, eu mandei mensagem pra mim, eu expliquei, mandei foto, com a cola seca, o acabamento todo, avacalhado, que eu tive o azar, uma coisa, você ter o azar, outra coisa, é, a editora em si, que não tá ligando muito pra, pra gráfica, igual foi aquela época, se você, mexe mais com quadrinhos, ou tá ligado nas notícias, das épocas que se passam, né, teve uma época que a Panini, tava mexendo com a gráfica, São Francisco, mexendo com mangás, se não me engano, porque isso acontecia mais com mangás, mangás de linha, uma coisa ou outra, do lobo solitário, se não me engano, e, assim, resumindo, uma gráfica que tava fazendo um trabalho porco, tá, então se foi o caso da Mythos, eu peço humildemente, se esse vídeo um dia chegar pra eles, né, que eles a revisem, e escolham uma gráfica melhor, se for um azar da minha parte, muito obrigado por terem trocado, e terem sido bastante solistos. Então, pessoal, qual que é a decepção? No caso, já era previsto, porque sempre falaram que era história paia, mas como eu sempre digo, é melhor a gente ler, e tirar a conclusão por nós mesmos, né, então aqui pra vocês, é o Blazer, Passagens Sombrias, tá, é um formatinho pocket, parece um mangá esse negócio, tá bom? Então, pessoal, do que é que vai se tratar a história? É uma minissérie, tá, ela não é citada muito dentro da cronologia do Hellblazer, até onde eu lembro. O John, ele tá de boa assim, tranquilo, e ele recebe um convite, né, ele recebe um convite pra participar de um projeto, envolvendo muito dinheiro e tal, e como de tempo em tempo, ele é tipo o Dante do Devil May Cry, de tempo em tempo ele tá fodido e tá quebrado de dinheiro, fica meio reticente e tal, mas ele aceita a proposta, ele vai lá, estuda, dá uma avaliada no projeto, e o que seria isso? seria um reality show. E é o que? O John, ele vai entrar nesse reality, pra dar uma incrementada, dar um boost, né, dar um empurrão, dar uma engrenada na história, né, do reality show, né, igual acontece, por exemplo, no BBB, tá meio parado, tá dando baixa audiência, qualquer coisa, ou querem dar uma incrementada, pra continuar mais e mais, eles chamam alguém, e aí, né, o clássico, nem tudo é o que parece, ele descobre que isso é um reality show demoníaco, é exibido, eu acho que não só pras camadas da terra, né, as pessoas do nosso mundo, como pras camadas inferiores do inferno, do submundo. Aí ele descobre que é isso, é um reality show que tá sendo exibido também pro inferno, e que, hum, tá dando bastante audiência lá no inferno também. E aí tem um plot twist ou outro que eu não vou contar, se não me engano, a edição tem umas 200 e poucas páginas, e aí daqui pra frente vai ser com vocês lerem, mas assim, o que é que é decepção? É uma história completamente passável, sabe, é tipo assim, é que nem o termo que usam, é o problema da semana, é o arquinho ali, qualquer um voluminho, fora dar um probleminha qualquer e ele resolver, assim, não tem Deus Ex Machina, assim e tal, não é soluções tiradas do cu, mas como eu disse, é uma história bem qualquer coisinha, sabe, não tem brincando uma crítica social foda, não sei o que, o máximo que pode ter de mais pesado é o background, é o pano de fundo, a história de passado dos personagens que já estão ali no reality, que um envolve droga, outro envolve menores, etc, isso é o mais pesado da edição, agora, a história em si, bem qualquer coisa, ela é rara, porque muita coisa de Hellblazer é rara, mas ela também é encalha justamente porque ela é desvalorizada, a história dela é pai e tal, e também porque é papel jornal e tal, então, tipo assim, ela, inclusive, é a única história desse formatinho que eu mostrei pra vocês e eu vendo Hellblazer, as outras tudo são capa cartão, formato americano, aí dependendo da versão, pode ser papel jornal ou papel de WC, que é um papel melhor, né, quem que fez a história? O Ian Rankin, ele é um cara conhecido, parece, de livros, coisas envolvendo thrillers policiais e tal, dizem que ele é um bom escritor, eu particularmente nunca li nada, e aqui no Guia dos Quadrinhos justamente a única obra dele, pelo menos no Brasil, é o Passagem Sombrias, então assim, se ele tem outras obras, eu não vou saber da história, não me senti instigado a procurar outras coisas, e se for tirar de base o Passagem Sombrias, Deus me livre, Ian, vai continuar no livro, bicho, e também quem faz a arte, o Véter, ou Érter, até hoje eu não sei, Del Edera, o Del Edera, não sei como é que fala, tirando de novo, de base, Passagem Sombrias, não é muito agradável de se ver, talvez, talvez, o negócio dele seja mais capas mesmo, mas é isso, eu estou falando por cima, porque se você se prestar a ler, eu não quero estragar o plot tweet para você, e também, não quero entregar tudo, eu quero que você passe raiva junto comigo, então pessoal, fim de mais um vídeo aí, mas pelo menos o barulho aqui do pessoal da igreja acabou, já é uma vantagem, muito obrigado a você que assistiu, muito obrigado a você que comenta, a você que compartilha, a você que compra conosco também, e também agora temos um contato com acesso ao estoque da Panini, o cara consegue fazer bom desconto, se você inclusive tem interesse, entre em contato, o estoque do Miranda ainda está disponível, deixe recomendações, críticas, comentários, e qualquer coisa, entre em contato, tem o nosso link tree aí embaixo na descrição, e nos vemos numa próxima, um beijo na sua alma, tchau, tchau,